Ora então, chegou a minha encomenda da Aquaristic da Alemanha. Vamos ver aqui o que chegou e qual é o meu feedback, pelo menos a primeira impressão dos produtos que eu encomendei. Aproveito para mostrar aqui que retirei um dos troncos do meu aquário para colocar uma base em acrílico. Furei, para que a água possa circular por dentro, na mesma, e esta base vai permitir que ela já não caia, porque estes troncos de aquadecor, quando não trazem base, acabam sempre por ser difíceis de enterrar na areia. E com este base de acrílico, já tinha feito isto a outro tronco que andava sempre a cair, quando leva a areia por cima fica estável e já não cai mais. Voltando aqui à encomenda, o que é que me pareceu? Assim, a primeira impressão, só abri a caixa, vi algumas coisas, as três esponjas para a Samp. Oi, já caiu aqui isto. Fazer o vídeo só com uma mão não é fácil. Três esponjas normais, parecem bastante aceitáveis. Cá não estava muito fácil de encontrar, depois mais tarde encontrei então uma loja com preços muito idênticos, mas ao início não estava fácil. Optei por fazer esta encomenda da Alemanha, de um copo de geral, acabou por compensar. Se fosse hoje, se calhar já não tinha feito, porque tinham-me dito que levava três a sete dias, levou duas ou três semanas. Algumas desculpas da parte deles, porque não havia coisas em stock, mas no site não dizia isso. Mas pronto, o que interessa é que chegou, também não tinha grande pressa e então esponjas as lojas parecem-me normais, boas. Cá encontrei esponjas destas a variar muito o preço, desde os 15€, 16€ até vários valores. Depois variava aqui da grossura. Com esta grossura, a média andava aí nos 15€. Mais tarde encontrei então uma loja, como disse, que acabava por ser ainda mais barata que esta. Era mais fina. Esta aqui tem 3cm, a outra que é um bocadinho mais barata, era 2cm. 2cm parece-me um pouco curto demais, mas claro que se puser 3 ou 4 vai fazer o mesmo efeito com uma de 5. Na hora de limpar é que não sei se será bem igual. Pronto, mas as esponjas parecem bastante aceitáveis para aquilo que eu estava à espera. Vamos ver aqui mais. Aqui temos o carvão, o carvão ativo. O carvão ativo é a primeira impressão deste carvão. Este carvão é um saco de 5 litros, que vale mais ou menos a 1,3kg, pelo que eu estive a ver. 1,3kg de carvão. O preço é aceitável, foram 7€. Cá o carvão anda por preços mais elevados, mas a qualidade é melhor. Fiquei um bocadinho desiludido com o carvão, pessoalmente, porque são basicamente um género, que no vídeo é capaz de não se ver muito bem, mas um género de lascozinhos, em vez dos rolozinhos. Para o objetivo que eu queria dar, porque eu uso carvão ativo ou carvão ativado nos meus pré-filtros de troca de água, nos meus TPAs, e para alguma emergência que haja num aquário, alguma contaminação que venha na água, e que tenha que rapidamente pôr um pouco de carvão ativo na SAMP, para ajudar na filtragem. Neste caso, seria importante ter um carvão um bocadinho melhor. Mas pronto, é uma aprendizagem. Este carvão, claramente, é um carvão de gama inferior, também pelo preço que custou-se a ter os 5 litros. Aqui não estava à espera de melhor, mas fiquei um bocadinho desiludido. Isto, claramente, seria uma coisa que, se tivesse visto ao vivo, não teria comprado. Mais, vamos ver o que é que temos mais. Temos aqui uma caixa. Vamos aqui abrir a caixa. Isto também, para ver, só com uma mão não é fácil. Peço desculpa aqui pelo vídeo. Vamos ver o que é que temos aqui. Vamos lá, ver se eu consigo abrir isto só com uma mão. Já consegui abrir. Bem, primeira surpresa. Pristino. Uma das bactérias que eu utilizo no meu aquário. São muito boas para eliminar resíduos, nomeadamente restos de comida e coisas que não são decompositáveis. Eu gosto de usar o Pristino como alternativa a outras bactérias. Foi muito recomendado e é um produto que eu gosto de usar de vez em quando. A grande surpresa é que eu encomendei uma embalagem de 500 mililitros e eles enviaram 5 embalagens de 100 mililitros. É igual para mim? Para mim é igual. Traz o mesmo. Mas pronto, não foi bem isto que eu encomendei. Mas é o mesmo efeito. Depois temos aqui o safe. Isto sim, para mim foi a melhor compra que eu fiz, calhar. Porque este safe é de 250 gramas e não é uma coisa fácil de arranjar aqui em Portugal nas lojas. Eu, com 250 gramas, tenho aqui material para 240 mililitros de trocas de água. Se pensarmos que o meu aquário são mililitros e deve-se colocar para mililitros, não é assim tantas vezes, não é? Vamos falar de 240 TPAs. Por isso não dura uma vida inteira. Dura se calhar aí um ano, um ano e tal. Como vou alternar isto com o Prime e com o Pure, possivelmente irá durar um pouco mais. Porquê é que eu comprei o safe e utilizo o Pure ou o Prime? Basicamente porque o safe é muito mais rentável e acaba por ser muito mais benéfico financeiramente. Quais são as desvantagens e as desvantagens? Ou seja, no que é que eles são iguais? Eles são iguais porque ambos eliminam o cloro, a cloramina, a amónia, os nitritos, os nitratos. Contudo, tanto o Prime como o Pure, que é um que eu tenho utilizado agora, o Pure, tem um aditivo a mais. Que é, tem um componente que promove a mucosa, a boa mucosa ou a mucosa dos peixes. E isso o safe não tem. Pronto, então eu alterno, vou alternar, foi a minha decisão. Assim vou conseguir rentabilizar muito mais. E vou utilizar de vez em quando o Pure, neste caso, que é o que eu utilizo agora, em vez do Prime. Como alternativa para de vez em quando dar um toquezinho na mucosa dos peixes. Mais. Aqui, acabei por comprar aqui uma comida bastante conhecida. O três algas da Tropical, um granulado que é a brasa de três algas, é muito bom para os nossos peixes dar algo gestal. Quando eu falo várias vezes em variar a alimentação dos peixes, não é variar de marcas. Não é variar dentro da mesma marca, mantendo o mesmo componente ou o mesmo ingrediente. O importante é variar os ingredientes que damos aos peixes. Neste caso, esta é uma alimentação vegetal e de muito boa qualidade, com o aditivo da Alea Vera. Eu, pessoalmente, gosto e foi uma coisa que eu decidi comprar. Outra comida que eu decidi comprar, que ainda nunca experimentei, e tenho bastante curiosidade, é aqui a Dr. Bassler Biofish Food. Está a ser bastante utilizada agora em Portugal. Está um pouco na moda, não é? Nomeadamente, quando certas e determinadas lojas ou pessoas do ramo decidem importar ou começar a dar aos seus peixes, essas comidas ou esses produtos entram um pouco na moda. Um pouco também como têm vindo agora produtos, nomeadamente da Hexa, que está um pouco na moda, o Hexa Óptica e Ótima, etc. Porque alguém faz promoção, e bem, se tem provas que aquilo realmente faz melhor aos peixes, acho que sim, tudo o que é bom e mais para melhorar a qualidade dos nossos peixes, deve ser dado e deve ser adquirido, para que nós, hobbyistas, tenhamos sempre tudo o que é de melhor. Eu, pessoalmente, não sei se são bons ou não são. Esta foi uma coisa que eu decidi comprar. Decidi comprar o XXL, porque o XXL, os meus discos, nomeadamente os discos, gostam de granulados grandes, e então vou decidir comprar o XXL. Vamos lá ver que tamanho é que isto é. Vou aqui abrir a embalagem. Sim, é um granulado bastante grande. Nunca tinha visto um granulado tão grande. Já suspeitava que fosse assim. Isto porquê? Porque tinha visto já imagens, em que este granulado era assim, bastante grande, o XXL. Se forem reparar, quase parece aqueles sticks que se dão aos camarões. É um granulado bastante, bastante grande. Quase não parece um granulado, como eu estava a dizer, parece aqueles sticks que se dão aos camarões. É bastante interessante e vamos ver como é que os meus discos se adaptam a eles. Até posso dar agora um bocadinho, para ver o que é que eles dizem. Vamos lá aqui. Vamos experimentar, já que estamos numa de fazer o vídeo. Não sei se os discos vão ter grande hipótese. Que as pirenhas, todas cheias de fome, ninguém comeu hoje. São capazes de atacar forte e feio. Os altuns comeram. Os pinguins também. Os geofagos também. E como eu disse, pelo menos altuns, geofagos e os pinguins não deram hipótese. Pescar aqui mais um bocadinho. Para ver se os discos têm alguma hipótese de comer. Assim, para já a aceitação dos outros peixes é excelente. Também é a primeira alimentação que eles estão a ter no dia de hoje. Está aqui um disco a comer do fundo. Vamos experimentar outra vez. Acho que os discos, para já, estão com alguma estranheza por serem um granulado bastante grande. Eles tentam comê-lo. Este comeu. Despiu. Conseguem comer. É uma questão de hábito. Este pessoalmente já comeu. Ele está com alguma dificuldade, é que ele está a comer também. Porque não estão habituados a granulados tão grandes, de facto. Eu prefiro assim. Prefiro assim, porque granulados demasiado pequenos. Mas não têm sido grande a opção. Acabei de ver agora mais um a comer e não cuspiu. Outro comeu e não cuspiu. Porque, por exemplo, vou-vos dar aqui um exemplo prático. Um granulado que eu tenho aqui, que para mim é muito pequeno. É este, o Dahlio Plus. Em que... Isto com uma mão não é fácil. Deixa lá ver se eu consigo abrir aqui. Este granulado é um granulado muito pequeno. E os discos acabam por não apreciar tanto. Vou tentar aqui mostrar. E não apreciar tanto, porque ele acaba por ser muito, muito pequeno. E então, eu normalmente gosto de granulados um bocadinho maiores. Os discos não comem, comem os altuns, não comem os altuns, comem os geofagos, não comem os geofagos, comem os pinguins, que não comem os pinguins, comem as curadoras, os gelos, as loricárias. Mas, aqui, não sobra comida. Mas, é uma comida que eu, normalmente, por norma, prefiro dar granulados grandes aos meus discos, porque eles também apreciam mais granulados grandes. Mas, está a visto. Passamos à próxima coisa que chegou. Vamos ver. Assim, só em termos de brincadeira e de comédia, este granulado consegue ser mais grosso que o carvão que foi comprado. Ou, se o carvão fosse com este formato, seria excelente. Bem, passaremos já aqui à nova, à outra caixa. Mais uma caixinha que eu fiz. Vamos lá ver o que é que está bem. Esta está vazia, não traz nada. Para vermos se veio tudo aquilo que foi pedido. Aquaristic Shop, da Alemanha. Vamos aqui à última caixa. Esta última caixa é o ProDefense, 1000 ml. Para mim, uma das melhores comidas da Tropical. A comida mais... Neste momento, é que me dá mais garantias. Sinceramente, é uma comida que eu gosto bastante. Com probióticos, multivitaminas, o crescimento dos peixes é excelente. A aceitação por parte dos peixes também é excelente. É uma comida que eu já dou. Por norma, esta compra faço cá. Aproveitei porque estava um pouco mais barato do que cá. Compensava. E já que estava a fazer uma encomenda de fora, para acabar por compensar, fiz a compra. Mas, é uma comida que já é conhecida por muita gente, muita gente utiliza. Vou aqui tentar abrir o frasco. É uma comida bastante boa. Um granulado muito bom. Este granulado, por exemplo, é um tamanho excelente para os meus discos. Aqui o Dr. Basser, se calhar, sou capaz de cortar ao meio. Agora, neste a primeira fase, se eles não se habituarem. Porque o tamanho ideal, para mim, é aqui este. Ainda tinha desta comida. Ainda tenho ali, se calhar, um quarto de uma embalagem. Como disse, costumo comprar sempre cá. Mas, como compensava mandar vir. Estava um pouco mais barato do que cá. Acabei por mandar vir. Esta foi a minha encomenda na Aquaristic Shop. Da Alemanha. Vamos só verificar aqui, na folha, se está tudo. Agora, três esponjas. O Safe, 250 gramas. O Dr. Basser, Basser, Biofish XL, 250 gramas de comida. Exatamente. Não, 250 mililitros. 250 mililitros. 170 gramas, é isso mesmo. Temos aqui o Algeia, 250 mililitros. Exatamente. Temos o ProDefense, 1000 mililitros. Isso nem preciso de confirmar. Temos o Carvão. Que foi, claramente, a compra pior. E temos, ainda, o Pristini. Que era 500 mililitros. Era para ser uma embalagem de 500 mililitros. Eles enviaram de 5 embalagens de 100 mililitros. Vai dar ao mesmo. Para mim, é igual. Bem, pessoal. Esta foi a minha encomenda na Aquaristic Shop da Alemanha. O meu aquário tentado no estabilizado. Amanhã é dia de recolocar. Fazer TPA. Recolocar este tronco no devido lugar, ali ao lado daquele. Para ver se o lugar não cai mais, agora, utilizando esta base. E é isto, pessoal. Depois estão todos cheios de fome. Têm que lhe ir dar comida. Pessoal, boa semana a todos. Já sabem, se precisar de alguma coisa, é só contactar pelas redes sociais. Facebook, Instagram ou YouTube. Nomeadamente, se calhar, o melhor será sempre o grupo de Facebook. Discos World, que é o mais antigo, onde temos mais membros. E já sabem, qualquer dúvida, estamos sempre disponíveis para ajudar. Naquilo que nos é possível e naquilo que nós sabemos. Ninguém sabe tudo. Quando não sabemos, tentamos identificar as pessoas que possam ajudar. E é o melhor que podemos fazer por todos. Pessoal, grande semana e boa corofilia.